O canal voce vai dar tudo pra chegar! Aventa no chão, aventa no chão, aventa no chão, aventa no chão, aventa rapida! Olha quem sabe faz o cackeado que tá valendo, bora! Ao mandudo soniu, elas são sigaos! Agora é a super parceira Moisés da Pop e 130! 60 e 10 aqui comigo! Obrigado garoto! Agora novinha e faz o teu nome! Faz o teu nome, nega! Mas essa aqui é a galera da Valola! Tá pensando que eu sou o quê? E aí? Quero ver agora! Eu não tá disponível! Se eu abri minha agenda pra tu ver! Ele tá com medo de azer! Alex Júnior! Ciliarlei! Dess Ferreira! Mateuzinho GD8! Gito GD8! Amanda Dias! Marieri! Tudo junto e misturado! Tá com o Jafé sonhudo! Aniversário da Paulinha Negrão hoje! E a volta da semana, meu irmão! Não por um sucesso eu nunca tinha visto! Eu já toquei muito aqui, meu irmão! Opa Raquel Lutiquilão! E o Oxi tá lotado de ponta a ponta, garoto! Eu não vou sem brincar! Parceiro Rumo no VDG! Tá toda a galera do Mundo Esgaiata na área! Vem da Nike! Braga Fábio! Toda a galera do Rock Doido também tá junto! Serape, Serape, Senhoras e Senhuitas! E agora? Eu sou o que! Galera da Sobradinho também tá junto aí! Eu sou o que! Eu sou o que! Bora Tico, pra cima, meu! Eu tô com um bode a azer! Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo! Sem que eu resolvo gostando do meu irmão! Eu não vou ser! Eu sou o que! Essa galera até para 4 e 20! E o Pardinho! Bora Super Trinca, pra cima! Um abraço, meu parceiro, bolão, tá aqui comigo, obrigado, garoto Mais tarde De baile do DJ de Elson Vai ser no Bado Álvaro Lançamento do novo visual do Bado Álvaro Barulho do olho por lá Balo droide versus superimpact Jefferson Duda De bonice de Elson Mais tarde Bado Álvaro Rock 2 Eu acho que todo mundo quer ver o novo estilo do Bado Álvaro Hoje, a partir das nove horas da noite O novo visual do Bado Álvaro Garoto, sou o Sebastião, abertetua Isso, nunca aqui é doido Vem, vem, vem E aí, galora Também tá junto aí Os moleque pressão também tá na área, os piratinhos Um mulherão da porra que você respeita Eles já falaram que vão marcar presença com a gente Hoje, durante o dia Na praia da Fazer, na próxima praia do Garibim Ninguém segura essa metralhadora de mulher Bora, seu Gris Deixa ela passar maravilhosa Abaixar quietinho Me deixa ela passar maravilhosa Abaixar quietinho Abaixar quietinho Para, meu parceiro, o Gito Abaixar quietinho Gito, o G8, já tá comigo Bora pra cima, Alain Olha, o Mutirão tá na área Alô, Mutirão É o rei É o homem que chegou hoje no barco de ganhar um estilo A última que é isso As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando O Anderson Vicks tá aqui O cara da... A espalvora A família Supersônica aqui do lado, garota Vai começar o com... Quem sobe, quero ver agora Agora O soca, soca, toca, soca Soca, 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 toma, toma A família Supersônica aqui do lado Soca, soca, toma Já tô comigo, tô na gata O parceiro Jeová O Márcio Vai começar o combate O soca, soca, toma O deita Nike vem comigo, garoto É muito gelo, isso Vai começar Vai O deita DJ Jefferson consagrado E DJ Turma os cantos Olha a sexta-feira que vem DJ Jefferson e Duda na cidade do Mojú Alô Mojú DJ Jefferson e Duda tá chegando Lá no Madelir, na cidade do Mojú Sexta-feira O dia 25 A pedida vai ser Isso A casa de chugue é sucesso E a Maite é turma É o terraço da praça Doente da Santinha, dia 25 Próximo sábado Vai ter MSGS, Let's Disney Jorginho Já passou em Duda e Adriano Terraço da praça Próximo sábado Rock doido Lá no Madelir Olha o irmão passando Robson Logueira O irmão desgaiado Está junto Didier Lielto Didier Lielto no máximo 3D Já já tem um rock doido Lá no Madelir Olha o Jorvá Revejeração Está aqui comigo Jorvá Olha o seguinte Hoje me falaram Que tomei o estilo A ostentação Para curtir Os caras doidos Do momento Os caras E o pai dela Vem pedindo Pra ela me deixar O motivo Eu já sei Olha o cara Que fez a estrutura Do impacto Tá aqui comigo Isso Mas só que ele não Está chegando Mais novidade Com o impacto Né garoto Eu moro na zona rural Ela chega no aniversário Do Serginho da Farra Seis anos de curtição Ela sei que não me aceita Imagina a parte dos seguidores Vai ser rock Rock doida Não vou trocar o campo Pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou raqueiro Da zona rural Não vou trocar Abre a cima Para ser o Marquinhos E toda a galera Da equipe Vila Corte Alguém comigo Para virar lá Corte Pra cima Tá sendo o Marquinhos Tá comigo Na verdade Vem uma parceira Adriano Tá na área Galera na farmácia Santa Rita O Matheus do Mundo Jaiada Lita junto Para Vanderson Rebelde já tá comigo Esse é dia difícil O raqueiro se apaixonar Eu só gostaria Que a galera Passasse a visão pra gente Que a gente tá aqui tocando Mas tem muita gente Não dá pra gente ver Toda a nossa galera Que te conhece Muita gente conhece Jevo Siluda Mas gostaria Que a galera Passasse a visão Olha Jevo Siluda Eu tô na área Porque a gente tá Maravilha Ela Mas faculdade Sempre tá Maravilha Alô Jevo Siluda Maravilha Alô Jevo Siluda Maravilha Nossa As caravana Que vem Da Vila Do Escabando Também aqui do lado As meninas O nosso fã clube As equipe Que vieram Da Vila Do Escabando Porque sou Raqueiro Da Zona Rural Não vou trocar O campo DJ Jefferson Consagrado Qual bora pra cima Tá começando Tá começando A Boa da Tuba Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfa Quero ver agora No teu jeito Aquele jeito lá Toma 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 Olha a pronunciva Sequência de Toma Lá da Vila Dos Escabando De Tuba Lima E junto com a PDK Muita gente da Vila Dos Escabando Porque curte O rock do Jévo Siluda Olha só fosse mulher Se eu soubesse dançar Eu ia dançar agora Toma 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 O cara chegou no rock doido e falou aí, ó. Quero ver agora, senhor! Olha os caras doidos. Lá da evasão, tá na área. O velhinho. O baqueteria. O babolinho, também tá junto. O Eduão. O taíra. O macaco, o mosquito. O barrigo, tá na área. É só nome bonito mesmo, pelo amor de Deus. Tá ligado? Meu coração tá partido, então isso eu quero. Mas a galera dá valor nessa aqui. O chavado! Reviseração, tá comigo, continua a tentação. A mina super sonica! O voa no alto. Isso aqui, tira aí, ó. Isso. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. O voa no alto. Isso, todo mundo. Isso. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Quero ver agora! É tudo isso, ela está me querendo. E de Jefferson e Duda são os caras do momento. Fumoada brava pra poder passar o tempo. Nascendo o Fagner e o Mateusinho. Exato. E o Elitê. Do pancadão GD hoje. É tanai! Viro a nossa tropa. Galera do pancadão GD hoje. Deixa mais ser rede pra ninguém. Chico Sobradinho. Cada mês que eu vou multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode brilhar. Eu tô voando o alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando o alto. Se voando a minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando o alto. Ela está me querendo. Sabe que o Cruze é o cara do momento. Vamos andar. Para o Bench-Rex pra cima, galera. E as que pisavam hoje. Vamos lutar na área. A gente tentação. Quero ver agora. Galera, curte essa aqui, meu irmão. Para o Júlio Santos pra cima. São os quatro caras que a bandida se amarram. Olha, é os quatro caras que a bandida se amarram. Isso. A bandida se amarram. Jogador, empresário, artista. Isso. Toda a galera tá aqui. Eu sou consagrado. Eu sou consagrado. Eu sou dono da FEPA. Pássaro Ricardo Sousa na área. Pássaro Ricardo Sousa na área. Domingo do Rio. O Richard Somita junto. Deixa ela. Maco Os Paulo do IBG. Para de... É o Adesumpari. E as PEDG. Tá toda galera comigo. Abraço do Jépa. libora. Pra poder dar xereca. 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 Vários vinher a milhão. E voltar a dez milhão. É hoje que ele paga. Todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga. Cabelo ok. Marquinha ok. Sombra, filha, ok Descensão, vai botar pressão pro desespero do teu ex Consagrado, bota pressão pro desespero do teu ex Rota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mundo Meu nome é parceiro, o Bairrozinho, tô na área É o Mário do Suprem Pagno Abraço o Bia Monique E a Mari Sosa aqui comigo, o Javassu E lá tá com o Javassu, o Duduz, cara do momento Rota no bailão pro desespero do teu ex Rota no bailão pro desespero do teu ex Rota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Olha aqui o Guaxinho de olho de beira A Tátia e a Ingrid A Liga de Ana também tá na área A Adriane também tá junto, a Lini Família de moranguino já tomou rock doido, abraço Uma, uma bebê dessa no canal Mas tem moral também, meu irmão Uma bebê dessa nunca mais Deixa na batida agora, deixa na batida E na batida Eu quero ver só quem sabe E comigo agora E vai, 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 vai Puxa lá nas castas, radinho na cintura Soca-se pra trás Soca-se pra puta Soca-se pra trás Soca-se pra trás Soca-se pra trás Soca-se pra trás Olha aqui com a gente Soca-se pra trás Os cara doido da invasão Soca-se pra trás Tá sendo o chapa Soca-se pra trás O chapa também tá junto Soca-se pra trás Soca-se pra trás O parceiro Matheus, o Alvando, o Zundeguinho, o Jacó Soca-se pra trás Olha o meu parceiro de Nildo, a equipe Rex Logo Dual já tá na área, Forasteiros, meu parceiro Douglas e o Devaldo também tá junto, essa galera sempre representando meu irmão 168, olha o chefe só, 168, é o que era do momento, que era o estilo ostentação É isso aí, Vavara A Drica, ela, ela que representa o nosso impacto Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima aí que eu quero ver Tá muito baixa a parada Só quem tá solteiro, faz barulho É, gosta só isso, eu não boto fé Só quem sabe, vai cantar Eu quero ver se você já vai ter tudo Bebê E aí Eu quero ver você soltar a voz comigo Isso, ensina o carnaval Isso, isso, solta a voz comigo Solta a voz só vai ter tudo É, Guajá É, Guajá É botar elas pra mamar Mas é ruim não marcar tocar Só quem tem amigo, boca de pelo vai cantar agora Pra beijar na boca, depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, ai eu vou ter que zoar Só quem sabe, solta a voz Ai, ai eu vou ter que zoar O beijo depois que ela mamou E aí E aí Boca de pelo Faz alto Que peixe E aí E aí Boca de pelo Pode apontar pra ele que dá a bola errada E aí Pode ter E aí A minha high-tech O Tico, o parceiro, o Jackson, o Gonçalves Que mamou O parceiro, o cabeça, o Thiago Marques Rodrigo Luiz, a Risadinha De ladrão, tão bem, tá junto Pra cima Depois cheguei emocionado Amiga Jéssica, PTK, a Bonique, Japão O bonde PTK tá formado Ai, eu vou ter que zoar Quem sobe, solta a voz Eu só quero é ser feliz Andar tranquila Na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o povo tem seu lugar Só você, só vai ter tumba Tem Deus DJ Sai do chão Joga a mão pra cima Agora aí Esse é o que vai dar pro chão, pessoal Calma aí, ó Só que é filho de Deus Aí, só que é da paz Eu gostaria que saísse do chão Jogando o mochinha pra cima Estilo de carnaval de Abaidetuba Porque o carnaval de Abaidetuba É pressão Porque eu já toquei Ano passado E o melhor carnaval da região É Abaidetuba Eu quero ver todo mundo saindo do chão Todo mundo Todo mundo vai com o de gão Quero ver todo mundo agora Eu estragasse tudo Joga a mão pra cima Que tá valendo Só quem não deve nada Pra ninguém faz barulho Joga pra cima agora Joga E um E dois Everybody's going to the party Have a real E boida E boida E boida E boida tudo Dancing in the desert Blowing up E boida E boida E boida E boida E noida Os caras do momento Chegou Abaidetuba E deixar na batida Deixa na batida Deixa eu jogar Só que agora Que a galera Dá valor Meu irmão Só quem não deve nada Pra ninguém vai cantar Agora Fiz de tudo Por você Mas você Mais alto Jogou Para o nosso amor Isso Como se fosse nada Mais alto O celular O que não vê você Só para a voz Só que a filha de Deus Canta comigo E agora Agora Quem sabe vai cantar Só quem é filho de Deus Vai cantar agora Só quem é filho de Deus Pode Pode chorar Pode Pode sofrer Isso Vá Vá Isso Pode chorar Pode Que nunca mais Eu vou voltar Pra você Os caras do momento Chegou Abaidetuba DJ Jefferson Consagrado É DJ Dúvida Ostentação Agora É super Impacto Ou Águia Diabaitetuba Chegou Solta a batida Garoto Isso Joga 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 É Tchau 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 Joga pra cima Vou ver com o bode dos gaiatos Não quer pegada fraca, quer pra cima Ela quer ver com o bode dos gaiatos Não quer pegada fraca, não quer pegada fraca Não quer pegada fraca, não quer pegada fraca Quero ver agora, o Hank tá tocando Os gaiatos são desquiados Joga pra cima Os gaiatos são desquiados Os gaiatos são desquiados Vem trazendo vários baldes Vem trazendo o xandom Vem trazendo o uísque Que o negócio tá bom Os cala do momento Chegou, vai ter tuba Vem trazendo o uísque Que o negócio tá bom Dia vai ter tuba Irmão fica ligado O bode dos gaiatos Já estão preparados DJ Daniel Já mandou a brincar E eles estão na área Aí o bagulho vai gozar Acende o pavio Joga pra cima Dali, chega a cima Dali e gaiatos Dia vai ter tuba Dali e gaiatos Dia vai ter tuba Eu gosto muito de dia vai ter tuba Por causa disso, né Cristiano? Cristiano consagrado Gosta do bagulho doido Joga pra cima Joga pra cima Tchá, tchá E vai, vai Vai, vai Bora meu parceiro O Romulo Quero saber se a galera Sabe de onde é São vocês São vocês assim comigo Aí, vocês conhecem a música aí Tchá, tchá De onde é, de onde é É, tchá De onde é, de onde é É aqui, nessa festa que comanda é nós É aqui, uns pede e bode Se não fosse outro Não existe a união Tá tudo legal Vem a sentir Essa equipe Nike A velha guarda Existe muito tempo Existe a Joãozinho A nossa união Incentiva a união E vai ver geração aqui comigo É, meu irmão É muito estilo Família Super Sonic Aqui do lado Isso Bora Super Sonic Bora, bora, bora Isso Vai Bota pra endoidar Isso Vai ver a Super Sonic Ele chegou Vai Olha a Super Sonic Isso Desce os bagotes Família Super Sonic Aqui a firma é forte Equipe respeitada em qualquer lugar O rock tá doido Bota pra endoidar O rock tá doido Bota pra endoidar O rock tá doido Bota pra endoidar Família Super Sonic Comanda no Pará Família Super Sonic Comanda no Pará Família Super Sonic Hoje o Black Brassuk Comanda no Pará Desce o Red Label Desce os bagotes Família Super Sonic Aqui a firma é forte Equipe respeitada em qualquer lugar O rock tá doido Bota pra endoidar Isso é uma batida Hoje é aniversário da minha amiga Paulinha Ela escolheu fazer aqui Juntinho com as irmãs negrum E as demais equipes Claro A gente vai bater os parabéns Pra minha amiga Paulinha Até porque também ouço A volta da semana Negrão É verdade Elas estão de parabéns Assim como todas as outras Equipes Já vai ter turma Representa quando chega Alô Paulinha Que papai do céu te abençoe É de ter muita saúde Felicidades Que você consiga Com os ascensões Que consiga realizar O que você quiser Tá bom E a gente vai bater os parabéns Pra ela agora Isso Isso Que continua sempre Com essa equipe aí Que as novinhas Já vai ter turma A irmã negrão Obrigado a irmã negrão Pelo convite Isso O convite muito bom Pro Jefferson Duda Sempre não dava certo Né menino Nossa agenda Mas hoje Deu tudo certo Pra gente chegar aqui E fazer essa festa Maravilhosa Com os outros Que já tocaram Isso E a gente Aqui Representando E a gente tem que Comemorar Tem que agitar Com toda essa equipe De abençoe As irmãs negrão Estamos aqui É verdade A gente vai tudo certo Pra bater os parabéns A gente vai bater os parabéns Agora Já tá tudo certo Acende aí a vela dela Já Bora Parabéns Pra você Deixa a data Querida Muitas felicidades Muito isso 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 aí Bora tocar a música Delas agora Meu irmão Você bagulhedora E a volta Delas hoje A baita É Isso Dai Vai Vai Eu Pega essa Pega essa Faz a onda com a mão 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 Lead pega na minha camisa Vocêsonce me brasileira Até digita Cor tempor tempera Ele tá com os cara Doido do momento Pra nem saber Com as irmãs negrão Hoje vamos beber, eu peço uma sequência e o DJ manda, porque no maremoto mano é muita ruim Marquinhos, isso, ele é da La Corte, ele é da La Corte, vai lá minha equipe La Corte O DJ não para, tá mandando bem a peça, joga o anzinha vai, começa Faz a onda com a mão, faz a onda com a mão, faz a onda com a mão Faz a onda com a mão, faz a onda com a mão, faz a onda com a mão A onda das bandida é curte e pressão, mais tarde é Bado Álvaro lá do meu Bado Álvaro, a volta do Bado Álvaro, o seu Sebastião, curte e pressão Faz a onda com a mão, faz a onda com a mão, faz a onda com a mão O rock promete, eu não quero nem saber, com as irmãs Negrão, hoje vamos beber Eu peço uma sequência e o DJ manda, porque no maremoto mano é muita onda No rock doido, nós gosta assim, de curtir a pressão, do começo ao fim O DJ não para, tá mandando bem a peça, já peguei os pacotes Que festa bonita, né maninho? Se essa casa de chão fosse toda fechada, ninguém ia aguentar a pressão Isso, eu tô te falando, mas como é aberta aí do lado, todo mundo feliz da vida Tô a mão, faz a onda com a mão, faz a onda com a mão Aqui eu vou dar uma hora pra todo mundo Daqui um pouquinho a família, Subiratinho dá uma música dos caras do momento Joga pra cima, vai, joga pra cima, vai, joga, joga, joga Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima, aí que eu quero ver Só quem tá solteiro e não deve satisfação pra ninguém, joga a mão pra cima, aí E quem tá casado, joga a mão pra cima E aí? E agora? Sempre eu te quis ver feliz Me pega assim ou não, que vai entender Eu não clame ninguém como eu tô É golotado essa festa, que bonito pra mim Hoje Só me faz lembrar, estou aqui Não tô conseguindo viver, sim Olha amor, se você me ama de verdade Abraço meu parceiro L, tudo abraço Cinto e oitenta aqui comigo Isso É Abraes Isso Um Da 160, a melhor Da melhor da cidade Eu fico aqui pensando em ti Só me faz lembrar Mas quero saber uma coisa, será que tem aqui? Doente amor Não, aqui eu acho que só tem a galera que quer rock doido Quem que é o rock doido, joga a mão pra cima, aí agora Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Só sofre de amor que não conhece o rock doido Rádio Batulho Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando E agora? Todos que o velho está me querendo Já tá sonhando, dá só uns caras do momento Como eu já tava, só podia passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo E a nossa tropa tem Mundialidade é lixo, mas é rendendo Prepara tudo, bora Fora da tona Joga a mãozinha, vai Três, dois, um, da tona Quem sabe vai cantar saque Os irmãos desfintados tão na área E aí? Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou para o nosso lado Quem sabe solta a voz, vai Como se fosse nada Isso, solta a voz comigo Quem tá pelo lado e manda mensagem de alguém Me chamando de meu bem O vario chegou que eu se lutar comigo Sabe o negócio O do terraço, garoto Agora eu tô num beco sem sair Quero ver vocês cantarem Que te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz aqui Vou abaixar o chuveiro Quero ver vocês cantarem Corrida sua cara E aí? É o seguinte, menino Essa música é a música do carnaval Pode chorar Volta pra... Isso Vai Pode chorar Pode chorar Pode chorar O maqui lá do moço Não é o batedor Não é o batedor Só vocês O que? O que? Armamento Amores que dói Amores que amada Não é o batedor Não é o batedor Só quem não é o batedor Só quem dá paz Não é o batedor Mas tudo bem Só se for essa aqui Não é o batedor Só se for essa voz Não é o batedor Só se for essa voz comigo Não é o batedor 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 E é o batedor Não é o batedor Não é o batedor Tem que tocar as melhores agora Ei, isso que é musical, Marilão Música animais Amiga Vanessa Rodrigues Fábio Aparias, Fátio Cargonzo Joyce Oliveira Amiga Luta, Nema As Dambas da Alacor já estão na área, meu irmão Abraço muito, a Monique aqui com a gente A Mari Souza aqui comigo, com o garoto Rastrofina, chama a Itatuba Alex segundo, o BDG, agora Marquinhos Calacocha está na área Os primos morais também estão juntos Já já tem a música deles Magulho do outro Você não sai da minha melhora Os primos, vocês tem moral A gente vai tocar a música de todo mundo, eu sei que me guia Hoje a festa não tem hora pra parar Tração só de um Minha vida dediquei a esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto É muito impacto na tua cabeça Parabólica, tá comigo? Tem muito impacto na tua cabeça Se liga aí O meu parceiro nem da Nike Eu vou seguir tá junto Fiz assim O meu parceiro nem da Nike Também tá junto Onde é o Davi no máximo O cara sempre representando Lutei, lutei Pelo na nossa mão Super Lutei, lutei Lutei, lutei A minha trinca Com a energia vai te roubar A mina é a rexia aqui do lado A mina é a rexia A mina é a rexia A mina é a rexia Adriel da mídia Dito GD8 Bora, Dito E para a galera aí dos seguidores da Landa Farra também tem moral A mina é a rexia Já que um pouquinho comigo eu quis vir, Adriel Obrigado pela vida Obrigado pelo carinho, garota A amiga Ellen A Mari A gente tá junto A Paulinha A Evelyn A Bia Todos os anos de mãe negra também tá na área aí ó A Raiz também tá de boa Tá junto A Matiza A Matiza tá no rock doida É a moça Isso Amiga Tayla também tá junto A Thaís A cara dos brothers da curtição também tá junto O Trico Huraque Tá tudo formado Olha o Super Impacto Olha o Super Impacto É que a gente vai ter tuba Chegou na cidade do Mojão E a só deu lá tarde O Mojão com o Impacto Tá pensando bem O sul que caiu no gosto da galera Queria assumir com Deus Dia 31 A parada é Barcarina Super Impacto Chico Sobradinho Chico Sobradinho Dá balô nessa aqui Ladrão Se liga aí galera Nessa novidade Com a equipe Sobradinho Agora eu vou tocar no saco A gente tá morando pra todo mundo Te liga aí Novidade Com a equipe Sobradinho Agora eu vou tocar no saco Tô com o DJ Daniel Ele vai tocando o saco Muito chau A um guerreiro da galera Tô com o DJ Daniel Ele vai tocando o saco Muito chau A um guerreiro da galera Agora faz o seguinte papai A gente vai tocando as melhores DJ Jefferson E DJ Duda Do Super Impacto Sempre no apoio de Salão Top Estilo A J Multicel J F Cell Na P A 481 Tudo isso Em Vila dos Cabanos Taca essa aqui agora ladrão Tá doido Cara essa música Muito top Essa música aí Márcio Super Sonic A favela venceu Márcio Olha eu vou te falar uma coisa Se eu tivesse dinheiro Com uma música dessa Se eu tivesse uma garota Que nem a Camila Meu Deus Eu vou a refeiração Olha esse amor aí Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o Chavinho faria Você que te preso Você tá rindo Você tá rindo Você também tá junto O Leandrinho Primeira-Dama Camila Tá na área Faz um convite Aí qual Tem que ser A primeira-Dama Bia A família Selimiste Tá na área Meu irmão Meu coração Quando te viu De seis Amigo Ivandu Negra Também tá na área Meu parceiro Nailson O Dielso Também tá junto Mas essa galera Também sempre tem Com a Mararra Meu irmão Agora Tico O Chico fala É muito impacto Na tua cabeça Mocicão né Maria Tira aí Tira aí Tiel Tira aí Já começou Zero sete Meu coração Te procuro E aí Cristiano Consagrado Tá na área Bora Cristiano O som que ele dá valor Super impacto É o som do momento Agora Super impacto E o Natalio Tá chegando novidade Um turno Cenário digital Tudo que o Chavinho Faria Por um sanduíche De presunto Você tá rindo Aí você canta Assim comigo Meu amor Canta Meu coração Quando te viu Disse É isso 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 Viu Por ele Frente do sol O frio Agora solta a voz Solta a voz Comigo Meu coração Quando te viu Disse É isso 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 Viu Os caras doidas Roça Ainda vai cantando Comigo O frio Tem que tocar as melhores Você tá rindo Você tá rindo Você tá rindo Agora Assim você tem que tocar Assim você tem que tocar Parei um aqui comigo, isso, toda a galera aqui comigo, da refejeiração galera da família Supersonica amanhã pode ser diferente só me canta mais passa de vestir da gente dona pra sua sorte você dona, dona 10 a 10 pode grer meu irmão tem moral eu e parceiro chefe nossa família Supersonica ela e o Negrão sempre junto meu irmão curtindo os moleque do